30 segundos, presta atenção aí, ô 5.000, tá? Eu? É Ah, é 072, tá? Ideal pra avançar 0235 0235, Zulu, bravo, tamo Agora 4 minutos 0235, Zulu, bravo, tamo 3 minutos Vou botar a esquerda Boca radial 07 Radial não, o curso 161 É Luz 4227 com o trem do horizonte Slag no alfa, suba para o nível 280 Vou colar Vou colar 1 minuto e meio para a Hugitz Patagotel, Romeo India Desça para 5700 Ajuste 1 na 020, voe Ivesan 1 na 020, voe Ivesan E é isso Atenta ao localizador 1 minuto para a Hugitz Após é 4400, voe Ivesan Beleza Vou botar para a esquerda Veio Acerto 44 segundos 44 segundos Cursão 61 Agora não 35 segundos Chegou no Cursão 61 Já Tá vendo aqui Descida para 4400 Vitor Golf Golf, está estabilizado ILS Kilo 1 no meia Vitor Golf Golf, chame Torre Confins E no no 8, decimal 2 1 no 8, do 2 Torre Confins, é o papai Romeu Vitor Golf Golf Vitor Golf Golf, Torre Confins Vitor Golf Golf, está estabilizado ILS Kilo 1 no meia Vitor Golf Golf, ajuste de altímetro ILS Kilo 1 no 020 Pouso autorizado Pista 1 no meia De Confins Vento de 060 graus Com 2 no ILS Kilo 1 no 020 Pouso autorizado 1 no meia O Vitor Golf Golf É... Vou colocar no comunicador 2, 219 que é o sol, tá? Beleza Fox 012 sentar 4400 1 minuto, tá? Depois a razão de descida Na final, 500 pés por minuto DA 29, 1 no 2 Final é... 4500? 4400 100 4400 Beleza Ó, 4400, beleza Tá visual com a pista Tá centralizado Pra seguir pra pouso Tá, então inicia Lá pra DA 29, 12 Qual 500 pede razão? CD Você come ameixa? Hã? Você come ameixa? Come ameixa não CD Então CD Aproximação bonita, velho Não queria de c**ar não, viu? É mesmo? Ó, o gladio tá um pouquinho pra baixo A gente desce um pouquinho Desço Tá... 2.7 do Ninja Charlie Fox 2.7 do Ninja Charlie Fox Aí ó Desce uma ação que é essa, fi? Tô bolosa, né velho? Que que é isso? Calô, velho Calô Empeço pros mínimos Empeço pros mínimos Minimus 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 Runway inside Prossegue Ação estabilizada Na marca 2000, na marca 2000 É lógico, é lá mesmo que tem que tocar Não tem problema não Só segura Essa senhora Segura Olha lá os 1 a 0 Deve livrar na Fox Uno Primeiro aí, a esquerda Vita Golf Golf Solo vai livrar pela Fox Uno Topa Romeo, Vita Golf Golf Solos 1 a 0 Ao livrar a pista via Fox Uno Taxi via Alfa Eco Romeo Posição 2 1 a 4 Alfa Romeo Posição 2 1 a 4 Golf Golf Alfa Alfa Eco Romeo 2 a 0 4 Alfa para a esquerda ou para a direita? Alfa para a esquerda Toda a esquerda Tá? Aí depois você curva a 1ª direita Aqui ó Crescendo Crescendo na Alfa Primeiro a direita Na Eco Caralho, os aviões tudo parados Alfa já foi Para a Eco Depois o Romeo Tá? Tô enxergando é nada, Barões da Pisadinha Ae, ae, ae Ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae Aí segue a faixa Olha no chão O meu é a primeira aqui ó Essa aí ó Pega essa primeira aqui Olha o cara lá É, ele mesmo Posição 2 e no 4 O cara sabe balizar direitinho, velho É, mas tem outra coisa, né? Avisar com ele? Então, Z2-1-4, tem aí Transmona, just off Transmona, just off Transmona, just off Poste e alto 1-4